Salve, salve, meus queridos! Tudo já é com vocês? Separei esse momento aqui pra gente falar dos tipos ou os principais tipos de técnicas de abdominoplastia que eu especificamente utilizo, tá? Principalmente nos casos de correção de contorno corporal. Então, se você tem alguma coisinha aí no corpo que te incomoda, senta aí que possivelmente a gente vai comentar algumas alternativas técnicas que pode sim ser uma solução pra o que te incomoda, tá? Antes da gente começar, curta, compartilhe, clica no sininho e avisa aí os amiguinhos e as amiguinhas que estão buscando melhorar o corpinho, seja com cirurgia plástica, e obviamente não existe cirurgia plástica sem uma boa rotina de atividade física. Então, bora lá! Queridos, tipos ou alternativas técnicas que eu utilizo pra correção de contorno corporal? É óbvio, básico, as lipoaspirações, lipo HD, tá? Mas as cirurgias excisionais, o que são cirurgias excisionais? Cirurgias que a gente vai precisar de incisão pra poder tratar flacidez de pele, tá? Obviamente, existem algumas alternativas técnicas, a mais comum é o que nós comentamos ou chamamos de abdominoplastia clássica com lipo HD. É o que eu utilizo na maior parte dos casos, tá? O que é exatamente a abdominoplastia clássica? Aquela abdominoplastia em que a gente vai cortar do umbigo até o nível do pubis, retirar aquele excedente de pele, então o que a gente tem de cicatrizes, estrias entre o umbigo e o pubis sai nessa cirurgia, nós tensionamos a pele e suturamos ao nível da roupa íntima, tá? Pra ficar ali escondido na calcinha ou no biquíni, certo? Então, essa é a alternativa técnico. Normalmente, nós vamos associar muito essa cirurgia com o lipo HD. Então, digamos, a lipo é como se fosse o acabamento dessa cirurgia. Eu, pessoalmente, não faço, dificilmente vou fazer uma abdominoplastia sem lipo, só se o paciente estiver muito, muito magro, tá? E a lipo, no mínimo, vai ser dessa altura aqui da axila até o nível do quadril, até o nível da cricilíaca, frente e verso, tá? Justamente pra que a gente tenha, no mínimo, harmonia no tronco todo. Aí, você já deve estar me perguntando, já deve estar pensando, né? A alternativa, poxa, mas e aqui é essa cicatriz? Nossa, me preocupa, enfim. Vamos comentar um pouquinho também sobre as alternativas em relação à cicatriz. Primeiro, eu preciso que você entenda uma coisa. O que é feito na abdominoplastia clássica, tá? Então, nós fazemos o seguinte, quando a gente faz essa cirurgia, a gente faz a incisão ali embaixo, descola, já tem vídeo aqui mostrando exatamente isso. A gente vai, descola e solta o umbigo, tá? Então, a pele do umbigo fica como se fosse uma casinha de botão aberto, um buraquinho aberto, certo? E o umbigo lá, grudado no músculo, lá no fundinho do músculo, certo? Então, o miolinho do umbigo fica no músculo e a pele fica com buraco. Quando a gente vai esticar e tensionar, puxar isso tudo pra baixo, se esse buraco do umbigo que a gente cortou em volta, ele passa lá embaixo, a gente estica e esse buraco sai na cirurgia, você fica só com a cicatriz e a gente puxa o miolinho do umbigo pra fora e você fica com um umbigozinho bonitinho, escondidinho e fica com uma cicatriz horizontal. Porém, existem casos em que o paciente ou não tem flacidez de pele suficiente pra gente puxar essa pele desde o umbigo até lá embaixo ou ele tem um umbigo meio alto ou alto demais. Nestas situações, o que pode acontecer? Vocês lembram que eu acabei de falar que a pele fica como se fosse uma casinha de botão aberto? Pois então, quando a gente estica essa pele, se essa casinha de botão, se esse buraquinho aberto, ele não passa lá embaixo, a gente precisa fechar ele na vertical. Então, você pode, a gente vai mostrar aqui algumas situações, ou você pode terminar com uma cicatriz vertical entre o umbigo e o pubis ou essa cicatriz vertical, que é mais ou menos uns 4 centímetros, ela pode ficar grudadinha lá na cicatriz horizontal. Eu, pessoalmente, prefiro deixar uma cicatriz horizontal próximo ali da cicatriz da abdomoplastia porque nesta situação eu consigo deixar uma cicatriz da abdomoplastia um pouco mais baixa e eu não deformo as cicatrizes da abdomoplastia. Se, eventualmente, a gente força muito para essa cicatriz vertical sair, dependendo do caso, obviamente, a gente acaba ficando ou com a cicatriz alta demais, e aí fica difícil esconder na roupa íntima, na linha do biquíni, ou você fica com a cicatriz da abdomoplastia meio torta, meio deformada pela tensão de pele. E esteticamente não fica tão agradável assim. Então, eu, pessoalmente, prefiro, se talvez o paciente não tenha tanta pele assim, a gente deixar uma cicatrizinha vertical entre o umbigo e a cicatriz da abdomoplastia ou, eventualmente, deixar essa cicatriz vertical de 4 centímetros grudadinha ali na cicatriz da abdomoplastia caso o paciente tenha pele suficiente para a gente descer mais essa cicatriz vertical, certo? Mas é importante que vocês tenham em mente, tá? É óbvio, o cirurgião vai te examinar, ele vai dizer, fala assim, olha, muito possivelmente você não tem pele para uma abdomoplastia clássica. Então, a gente vai ter alguma dessas alternativas. Tem outros casos que é o seguinte, gente, às vezes o paciente tem pouquíssima flacidez e o umbigo muito alto. Nesse tipo de situação, que ele tem pouca flacidez, umbigo alto, mas tem diastase, tem afastamento da musculatura, aí você já me pergunta, doutor, tem como corrigir o afastamento da musculatura sem talvez ficar com uma cicatriz de abdomoplastia? Tem, desde que o paciente não tenha uma flacidez de pele muito grande. Para esses casos, nós utilizamos uma técnica que a gente chama de mini tummy tuck ou abdominoplastia com incisão reduzida. qual que é a diferença desta técnica? Nós vamos corrigir toda a musculatura como nós fazemos na abdominoplastia, porém, o umbigo vai continuar exatamente o seu, ao invés da gente recortar o umbigo e deixar ele grudadinho no músculo, a gente vai por baixo do umbigo e solta ele, corrige toda a musculatura, e aí a gente puxa um pouquinho para baixo, tira um pouquinho da pele, vamos por, se a gente não tirar nada de pele, pode inclusive ficar só com a cicatriz da cesárea nessa cirurgia, porque a gente utiliza um instrumental de vídeo cirurgia, porém, é muito comum a gente precisar tirar um pouquinho de pele, quanto mais pele a gente tirar, mais a gente acaba alongando a cicatriz da abdominoplastia e eventualmente ela pode chegar até, por exemplo, 75% de uma cicatriz de abdominoplastia convencional. Então, isso vai variar de caso a caso, mas essa é uma alternativa interessante para pacientes com pouca flacidez de pele, em que a gente já visualmente sabe que não tem muita pele para poder ser retirada, mas tem musculatura para corrigir, certo? Agora, o que vocês chamam comumente de mini-abdominoplastia é quando não tem nem musculatura para corrigir, você simplesmente tem aquele, sabe aquele papinho de pele ali que forma em cima da cesárea? Eu tenho certeza que você sabe. E você não tem nada de flacidez no umbigo, nada de flacidez acima do umbigo, tem zero flacidez e só um pouquinho daquele papinho, daquele volumezinho que forma em cima da cicatriz da cesárea. E aí você pode só alongando um pouquinho a cicatriz da cesárea, tirando um pouquinho daquela pele, estica um pouquinho, vai melhorar só um pouquinho entre o umbigo e o pubis, não melhora nada acima do umbigo, mas é uma alternativa técnica interessante para mínima flacidez abaixo do umbigo, certo? em que você fica com uma cicatriz um pouco maior e óbvio, nessas situações a gente vai fazer uma lipo HD junto. Detalhe importante, em relação ao renúveum, em todas essas alternativas técnicas, o renúveum pode ser interessante nas regiões em que nós não vamos descolar e puxar pele. Então, você pode utilizar o renúvel nas costas, no braço, coxa, quando a gente utiliza estas alternativas técnicas. Agora, interessante, uma outra alternativa, em casos muito específicos e selecionados, quando o paciente, por exemplo, não tem um umbigo tão alto, mas ele tem flacidez muito concentrada na parte superior do abdômen e, de certa forma, não tem tanta diastase, não tem tanto afastamento da musculatura. Aí, a gente tem uma alternativa técnica que chama abdominoplastia reversa. A gente também associa a abdominoplastia reversa com lipo HD, tá? Na reversa completa, o que nós fazemos? Uma incisão que vai de fora a fora e ela emenda aqui no meio, tá? Então, ela é só interessante para pacientes que têm mama de base muito larga, para que essa cicatriz fique mais escondida, muito embora aqui no meio vai aparecer uma cicatriz. A grande desvantagem da abdominoplastia reversa é essa cicatriz aqui no meio, tá? E que depende, de fato, da qualidade da cicatrização do paciente para que ela fique num aspecto legal. Então, na abdominoplastia reversa completa, que é essa que a gente emenda aqui no meio, a gente descola tudo, até o nível do umbigo, a gente não descola para baixo do umbigo, corrige a diastase, o afastamento da musculatura acima do umbigo e vem puxando tudo para cima, tá? É uma alternativa em que a gente não consegue tirar muita pele, porque a gente sempre tem a gravidade nos atrapalhando, enquanto a gente puxa para cima a gravidade e depois vai puxar tudo para baixo, tá? Então, não adianta a gente querer tirar muita pele e também não adianta o paciente estar muito acima do peso nesta cirurgia, porque senão a pele vai pesar muito, certo? Então, o reverso só vai ser interessante em casos muito específicos. E a gente tem o reverso incompleto, em que a gente não emenda aqui no meio. Para quem a gente indica o reverso incompleto, para o paciente que só tem um pouquinho, que o umbigo é um pouquinho triste, sem nada de afastamento da musculatura, em que a gente vai tirar um pouquinho, tirar um pouquinho da carga da pele, da tensão da pele acima do umbigo, que a gente faz uma incisão na base da mama, sem emendar no meio, descola um pouco mais para baixo e puxa aquela pele para cima, tá? Para tirar um pouco daquela tensão. Não adianta tirar a pele demais, porque senão a gente acaba emendando a cicatriz aqui no meio. Então, você tira um pouco a carga, um pouco da tensão para melhorar o aspecto estético do umbigo. É óbvio, faz uma HD junto, uma lipo-HD bem feitinha para melhorar muito o contorno corporal. Mas, digamos, esse manejo, esse ajuste da pele é feito com esse pequeno descolamento através da base da mama. Nesta alternativa, é muito interessante a gente associar com o Renúvel, para que a gente também ganhe um pouquinho de tensão de pele nas outras regiões em que a gente não vai descolar e nem vai fazer tensão, colocar tensão nessa pele. Certo? Então, nós falamos das principais alternativas que eu utilizo. É óbvio, fora essa, em pacientes com grandes perdas de peso, a gente tem abdômenoplastia em âncora, muito embora é muito difícil, muito raro a gente indicar abdômenoplastia em âncora hoje em dia, porque normalmente os pacientes não têm cicatriz de gastroplastia, de cirurgia de estômago aberta. Então, a gente dificilmente vai indicar cirurgia em âncora hoje. Tá bom? Mas o que é mais comum são essas alternativas que a gente comentou no começo, seja abdômenoplastia clássica com HD, seja abdômenoplastia clássica com essa cicatriz vertical entre o umbigo e a abdômenoplastia, seja o mini tummy tuck, que é essa abdômenoplastia com cicatriz reduzida, ou seja, abdômenoplastia reversa, completa e incompleta. Certo? Então, se você já fez, eu gostaria de fazer alguma dessas ou gostaria de saber mais, escreve aqui nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho